O que eu vou fazer? O meu cursor 3D está no centro do mundo, certinho, 0, 0, 0 Como isso aqui é Box Modeling, eu vou criar um box para vocês verem que eu não estou mentindo, que é assim que chama Está muito grande, Edit Mode É importante entrar no Edit Mode antes de começar a mexer qualquer coisa, porque senão o ponto de origem do objeto vai ficar errado, vai ficar no lugar errado Está vendo? Eu estou mudando o tamanho, estou arrastando a caixa, mas o ponto de origem continua no lugar certinho que eu quero Tem dois jeitos de fazer isso aqui agora, tá? Eu vou querer modelar só um lado da peça e aí o Blender vai fazer o outro lado igual, automático, eu não preciso ficar mexendo os pontinhos para lá e para cá Para ficar igual, o próprio Blender pode fazer a sua simetria para mim Um jeito de fazer isso, aqui em cima, tem essa borboletinha aqui É uma ferramenta de simetria do próprio Blender Tá? Eu acho que é o eixo X que eu quero, não é isso? O que acontece? Deve ser porque eles estão fora do eixo que vem É, deixa eu falar Eu vou fazer do jeito que eu gosto mesmo, que eu estou mais acostumado Outro dia eu brinco com esse eixo de simetria aqui de cima O jeito que eu aprendi a fazer isso É o seguinte Aqui na chave inglesa, nos modificadores Tem um modificador chamado Miho Vocês vão ver inclusive que é o mesmo ícone da borboletinha que está lá em cima O que é o Miho Ele vai espelhar o seu modelo Tendo como base O ponto de origem dele Tá vendo o tanto que é importante o ponto de origem estar sempre no lugar certinho Então tudo que eu mexer para lá O Blender vai clonar do outro lado Então eu vou Peraí, tá ruim de ver assim Tá, então esse cubo que eu criei Eu vou selecionar a face Que vai ficar do lado de dentro do modelo Aqui Vou apagar só ela Delete Face Ok, tá vendo que ficou oco agora Quando eu chegar Essa parte de dentro Deixa eu ver se o X-ray está ligado Quando eu chegar essa parte de dentro Aqui Ele vai grudar e vai virar uma coisa só Então é importante a parte de dentro estar oca Que é para depois não ficar dando erro Aqui no modificador do Miho Tem mais uma coisa que eu vou ligar Que é esse clipping que está aqui O que ele significa Quando Os pontos encostarem um no outro No eixo central Eles não vão mais passar para o lado de lá Tá vendo Ele vai sempre Encostar e grudar automático Então com o clipping ligado Fica mais fácil de trabalhar Ok? Eu acho Vou voltar com a minha foto de referência Então vamos ver onde que a gente está Se eu arrastar para cá Então eu estou começando a visualizar Onde que essa caixa vai ficar E como é que eu vou começar a modelar meu cavalinho Eu acho que o mais fácil para visualizar Vai ser começar desse focinho dele aqui E agora o grande lance é o seguinte O que vocês precisam começar a treinar E acostumar O grande choque que dá no cérebro Para a gente começar a trabalhar com 3D real mesmo É o seguinte Você vai ter que acostumar a editar as coisas Nas duas telas ao mesmo tempo E visualizar como é que isso vai ficar no 3D Então eu estou modificando o mesmo cubo Do lado Na visão frontal e na visão lateral Lembra também Quando a gente usa o Blender O lugar onde o mouse está Faz diferença Então se aqui eu apertar G com o mouse Desse lado da tela Ele vai mover com referência Nessa visão Se o mouse estiver na outra janelinha aqui E eu apertar o mesmo G Ele vai mover eles Com base na referência dessa visão daqui E agora é isso aí É mover os pontinhos para lá e para cá Tentar manter eles mais ou menos alinhados Vou deixar assim mesmo Tentando achar um jeito que dê para visualizar melhor Mas por enquanto vai ser isso mesmo Se eu girar aqui no 3D agora Dá para enxergar melhor o que a gente estava fazendo Ainda é só uma caixa É só um cubo de seis lados Mas eu fui modificando a posição de cada pontinho Para ficar na forma que eu queria Certo? Talvez seja mais fácil Para quem está começando Você pode dividir a tela em mais partes Assim por exemplo Então aqui eu vou ter a visão Vou apertar o 1 para ter a visão frontal Aqui eu aperto o 3 para ter a visão lateral Nessa janelinha eu vou apertar o 7 para ter a visão de cima Eu não tenho foto de referência para isso Mas é só para visualizar E aqui eu vou apertar o 0 Que é a minha visão da câmera Então quando você está mexendo aqui Aqui embaixo eu tenho a visão frontal e lateral E aqui na visão da câmera eu tenho a visão 3D Assim talvez fique mais fácil de visualizar o que está acontecendo Se você achar que isso te ajuda Você pode dividir a tela desse jeito E aí E aí E aí Obrigado.